Salmo 91 Confiança em Deus Como quem senta no esconderijo do Altíssimo e pernoita na sombra do Todo-Poderoso, digo ao Senhor Meu abrigo e meu refúgio, meu Deus, em quem confio? Porque Ele te liberta da rede do caçador, da ponta dos infortúnios. Com Suas penas te cobre, debaixo de Suas asas te abrigas. Sua verdade é couraça e muralha. Não precisas temer o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a epidemia que destrói ao meio-dia. Caiam mil a Teu lado e dez mil à Tua direita. Nada Te acometerá. Apenas contemplarás com Teus olhos e verás a retribuição aos perversos. Porque Tu, Senhor, és meu refúgio. Colocaste o Altíssimo como Tua habitação. Nenhum mal Te ocorrerá. Nenhum castigo se aproximará de Tua tenda. Porque ordenará Seus mensageiros a Teu respeito, a fim de Te guardar em todos os Teus caminhos. Sobre as palmas das mãos Te carregarão, para que Teu pé não bata na pedra. Caminharás sobre o leão e a cobra. Pisarás em leão jovem e monstro marinho. Porque se apegou a mim, faça-o escapar. Inacessível o tornarei, porque conhece meu nome. Clamará por mim e lhe responderei. Eu estarei com Ele na aflição. Eu o livrarei e o honrarei. Com longos dias o saciarei. Minha salvação o farei ver. Minha salvação. Minha salvação. Obrigado.